Não tô tranquilo Ele viu, mano, meu boneco saiu a mão, véi Ai, que loucura desse jogo, cara Tá aqui, chefe E aí, senta aí E aí Prefiro ficar em pé pra crescer Entendi E aí, como é que tá a pista? Legal, saudável Muito da hora, mano A galera na praça lá que é super gente boa Sabe como é que é, né? Sei, sei Sua família, como é que foi aí pra tá despedindo deles? Não muito bom, né? Diga-se de passagem Porém, tive que fazer Sabe como é que é, né? Eu tenho certeza que todos aí vão tá bem encaminhados Alguns você vai até ficar surpreso Porque você deve se encontrar com eles em breve por aí Mas tô aqui pra tratar de assuntos com você Porque eu acho que o tempo aí que a gente já tinha de ficar um pouco em stand já tá indo, né? Então acho que a gente precisa voltar a trabalhar Entendi E agora é isso? Eu vou dar um tempo Porque eu preciso que você me traga Três nomes aí Da sua Que você vai querer que continue trabalhando com você E Te perguntar também se você quer continuar com laranjas Laranjas Ou se você vai fazer tua tatuagem por cima pra tampar Não, eu vou continuar com os laranjas É porque a história é longa Entendeu? Então Vamos escrever novos capítulos dessas histórias aí Apresentando outras pessoas aí Uma galera massa Porque Toda a família que teve com você aí Eu acho que São imensos aí E vão trazer muitas coisas boas Ou ruins Pro seu lado daqui pra frente Mas Ainda falando de negócio Eu também Preciso que Mude Daqui pra frente O que você vai comercializar na cidade Tá E o que que seria isso? O que que você tá me oferecendo? Bom Primeiro Algo que Te lembra muitas raízes aí Entendeu? Você lembra quando você Trabalhava com outras coisas Pra ir pra mim O que que você vendia? Já vendi Mochila e colete E bolso E arma E... Tem saudade da Da época das mochilinhas? Passou, né? Passou, né? Passou Foi um tempo que passou Um ano Tá ligado? Trabalhando Olha Mochilinha Pois é É Mas também a mochilinha hoje Já tá bem comercializado Pela cidade Inteira E eu acho que Você já virou essa página Como você precisa escrever Uma nova página Porém O colete Eu acho que é Seria interessante Ter na tua mão aí Pra tu tá vendendo aí Porque era um produto que O pessoal gostava bastante, né? Sim E não Ninguém comprava essa porra Ele fazia uns bons, chefe De colete assim Ninguém comprava mesmo Tá ligado? Ninguém comprava essa porra Eu ganhei muito dinheiro Vendendo mochila e bolsa Diga-se de passagem Eu sei Sei bem Por isso que eu Também Além dos coletes Preciso que você Venda Umas paradas aí Um pouco diferente aí Que eu acho que O pessoal não tá acostumado Tipo? Tipo uns apetrechos Pras armas aí Que deixam Elas um pouco melhores A Tati? Tô bem conhecido como Acessórios? Também isso Mas Podemos aí Discutir Alguns melhores Ataxes aí Tipo Munição estendida Mira longa Exato A minha equipe Vai trabalhar aí Um tempo aí Pra te entregar Essas ataxes Então Você Me traga Essas três pessoas aí Me traga o nome delas Passa pra mim aí Você tem até Um prazo bom Até Amanhã Porra Eu tenho até Amanhã Pra te dar Três nomes É Pra gente já começar A trabalhar Maravilha Até amanhã Você faria Três guerras Você não vai conseguir Você não vai conseguir Três nomes Tá Confio em você Gabi Tá bom É isso Tá bom Porra Vai É Vamos saber até quando Até quando os bandidos Parar de tremer de frente Mas enfim Ah Menos Big Jeff Porque eu vou precisar dele Obrigado De nada De nada Bom saber Até amanhã Tchau 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 Obrigado.